Música Dados da Organização Mundial do Trabalho colocam o Brasil em quarto lugar no número de acidentes, perdendo apenas para a China, Índia e Indonésia. A construção civil é uma das áreas com maior risco de acidentes. Miguel teve 28 anos de carteira assinada. Começou a trabalhar cedo, aos 16 anos, como ajudante de pedreiro. Agora, aos 45 anos, está aposentado. O motivo, um acidente durante o corte de madeira para as escoras de uma obra. Fui para a serra, porque eu trabalhava na serra. Fui para emparelhar as cabeças e naquilo ali eu estava de luva. Com luva toda, o IPI. O IPI da serra eu tinha. E passando, a luva puxou e não teve mais o que fazer. Entre 2012 e 2017, os acidentes de trabalho custaram mais de 26 bilhões de reais à Previdência Social, segundo o Ministério Público do Trabalho. Nessa conta, estão auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. A estimativa do MPT é que, nesse período, mais de 14 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes trabalhistas. O número alto deve ser ainda maior. Nós temos aí dois problemas básicos. O primeiro é que nem todos os empregadores emitem as CATs. Então, aí já há uma subnotificação. E o segundo ponto é que os trabalhadores que não têm carteira assinada estão fora dessa estatística. Então, para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, em 2016, nós tivemos 70, aproximadamente, CATs emitidas para óbitos decorrentes de acidentes de trabalho. E o número real de acidentes fatais chegou a 386. Conforme o Observatório Digital de Saúde e Segurança Pública do Trabalho, de janeiro de 2017, ao início de março deste ano, foram registradas 675 mil comunicações por acidentes de trabalho em todo o país. Para o chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a vigilância é um dos fatores que contribui para evitar os acidentes. Mas é preciso mais. Tem que ter uma legislação clara e consistente, e isso eu acho que a gente tem, no sentido de proteger o trabalhador. E tem um processo, assim, de responsabilização das instituições. E, obviamente, tem um processo de educação continuada do funcionário, aderir aos processos de segurança, que muitas vezes, pela própria banalização do acidente, ele acaba abandonando. O que eu deixo de recado para os meus colegas da Constituição Civil é pensar e refletir bem e não cometer erros grotescos, afobação. Aquele emprego ali vai passar, e ele não vai passar. Aquele emprego ali vai passar, e ele não vai passar.